Opa delistas, aqui é o Joe trazendo dessa vez o unboxing bem inusitado para vocês Olha só, fazia tempo que eu me trazia a Megatim, eu trouxe aqui uma Megatim 100% atualizada Rui de aturar A famosa Megatim, na verdade é uma Minitim, uma Minitim chinesa Que eu comprei um tempo atrás, eu nem lembrava que isso aqui, eu tinha comprado isso aqui Só chegou e eu vou gravar aqui para vocês a Megatim chinesa, vamos ver o que vai vir aqui Já começa aqui pela capa, que é maravilhosa Você tem aqui um Salamangrete, que eu não sei se é o Raposa, que é rosa Então eu acho que não é ele, deve ser o parente dele, a namorada dele, alguma coisa assim Tem o Yugi aqui, tem o Kaito aqui, muito avulso E tem esse carinha que eu não faço ideia de quem ele é Eu não sei de que anime ele é, eu acho que ele não é de Yugi, porque eu nunca vi ele Todos os animes que eu assisti, eu não lembro desse carinha aqui Ark 5, Yugi Ark 5 Primeiro eles são English Edition Eu acho uma Konami aqui, 100% original, tem o nome da Konami e a certeza que é original O que mais? Tem mais o que? Detalhe aqui, Kazuki Takahashi Os cara fizeram o trabalho de casa assim, vai servir pelo menos para eu guardar minhas cartas Eu guardo, eu servi de peso e papel Mas enfim, se você quer ver esse unboxing aqui muito diferenciado, já deixa logo o like no vídeo Se inscreve no canal, se você for novo, se você assistir aqui, tem coisa de qualidade Só coisa incrível Cada conteúdo que você vai ver nesse canal que é impressionante Então é isso, vamos embora aqui, começar Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui com todo cuidado, toda classe, uma imolência Um, ó, bonito o interior dela, né Ó, bem imita, bem, bem imitado Uma Mega Tint, só é pequena, né A Mini Tint, a Mini Tint A Mini Tint chinesa, ó O aspecto das cartas já é de papelão, velho Você lembra que eu já trouxe um deck imprimida, um deck pirata aqui que eu comprei aqui no Brasil E normalmente tinha mais qualidade, velho Isso aqui parece que só colaram por cima de uma cartolina e só papel Ó, que não engana ninguém, né Não dá nem para o cara meter o louco e usar de carta falsificada no torneio, né Então vamos lá Vamos ver as pérolas que vai vir aqui Não, naquela vez que eu trouxe aquele, veio um dragão com três cabeças de olhos vermelhos Então eu quero imaginar o que eu achei nesse aqui Grader Dragon Tá, essa carta aqui existe DDD Raikin Alexander É um sincro Sincro, mas é level 7 É, é um sincro E é 2.500 Eu tô com um suporte aqui que entende mais de Yu-Gi-Oh! Que eu Então ele vai me ajudar a entender isso aqui Tá, Mesh, Beast Esse aqui eu não sei se é um Sabe versus Wizard Eu tenho certeza, essa carta aqui eu conheço porque o Yu-Sakusa no anime E eu tenho certeza que não é esse estilo aqui, não Eu não lembro se ele é um Link Eu tenho certeza que não é esse estilo aqui Eu sei que a carta tá muito feia, né Mas eu tenho certeza que não é esse estilo aqui Eu tenho certeza que não é esse estilo aqui Eu tenho certeza que não é esse estilo aqui Eu tenho certeza que não é esse estilo aqui Eu não lembro se essa carta aqui é um Link É um normal É um normal, né World Legacy Eu acho que tá tudo certo, né Isso aí tá normal também Luna Light Nell Dance O level dela é bem menor do que ele ia ser, né É, maior do que é um Deus egípcio DDD, Viper, Vestipo Eu não sei se essa carta aqui é pelo Eu acho que é normal A outra, mesma carta aqui O chinês tiveram preguiça ninguém Cracking Dragon Eu não lembro dessa carta aqui O cara usou no primeiro episódio Missus eu também conheço Eu uso ela no meu deck Ela é legal Cartinha bonita Hex Por enquanto até não é uma carta muito duvidosa não Back up front Essa carta é muito forte Target Monster E um Special Summon Em Defense Pugício Dex Bot Esse deck aqui é legal Aqui vem o Supreme King Dragon All The Eyes Eu acho que é o dragão lá do Zark Acho que tá certo também E agora Nada de muito, muito Muito escandaloso não Apocalypse Killer World Legacy Trickstar Space Que deveria ter ficado na bandeira A bandeira para o resto da vida William Genesis Dragon Essa carta é bonita aqui Até agora Pera A tradução para o brasileiro Seria o primeiro dos dragões Eu não sei se tá certo aí não Até agora nada tem muito alarmante Porque o último que eu trouxe Tinha um pé grande Tinha um negócio assim Muito escabroso Mas aqui tá até agora Light Booster Dragon Te Destrói Isso aqui tá me detetendo Pera Isso aqui é pra ser um dragão Que dragão é esse daí Booster Dragon Do Booster Blade Pô é verdade Booster Dragon Vai errar Essa adição limitada Booster JP JP de Japão Não tá em inglês Mas enfim Caramba Mas que tá me interessando Eu esperava as coisas mais escabrosas Mas por enquanto A China A qualidade só tá ruim Mas Tá Golki Esse aqui eu acho que tá certo World Chalice também Tá Esse aqui é o carinha na motinha Tá certo Rical também tá certa Tá Machine Pendulum Launcher Commander Tá Eu tô esperando coisas escabrosas aqui Black Wing Shidori Sasuke aqui Tá tudo certo Tá faltando palavras ali não Eu acho que seria The Lighting É verdade Tá Ig Ig Tei 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 Falta Um L Também Espaço curto Aqui Falta um L Esse cara coloca Esse nome É o dragão infinito Aqui Lembra dessa carta Aqui World Legacy Um cachorro aqui Capeta Zombina Não sei se Esse nome também tá certo Mexa Penton Best E essa carta aqui Tô tendo ela pirata Eu tenho uma história com essa carta aqui Porque eu tinha ela E eu não sabia que essa carta era tão boa e valiosa Eu troquei ela por um Blue Eyes comum Na época Eu tinha essa carta aqui Original Eu troquei por um Blue Eyes e um guarda do dragão Essa carta aí Se fosse a carta Você tava com uns 15 contando E eu acho que eu voltei pro começo Não é repetida Transmission Game Essa carta é legal Porque essa carta é um minigame Quando você joga ela Você tem que tirar a pedra, papel e tesoura Com o seu oponente O famoso Joaquim Po Esse é o efeito dela Você tira o Joaquim Po Aí se O perdedor Bane o monstro Que ele controla Aí eu lembro que Colocaram essa carta no Master Duo Aí colocaram o sistema de Joaquim Po No Master Duo Você escolheu Achei bem legal É... Dinoster Powerful The Mighty Dragon Slayer Tá Esse aqui eu também não sei Mas é bonita Tira que estar E voltando pro começo Foi isso Assim A pirataria chinesa Me decepcionou muito Porque Não se compara A pirataria brasileira Eu lembro que Pô Eu comprei aquele deck Que veio Dragão Negro De Olhos Vermelhos Tem três cabeças Veio o pé grande Veio uns bichos assim Que se eu visse de noite Eu me assustaria Ver o cartão de Magic Misturado Bakugan Assim Um negócio assim Que a pirataria brasileira Só ela nos proporciona Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui da Mini Tint chinesa Só vou aproveitar A mesma caixa Vou jogar isso aqui fora Hoje Porque É triste Mas a caixa Eu achei bonita Vou aproveitar Apesar de ter um cara Que eu nunca vi ele na vida E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E nos vemos Com mais um unboxing De qualidade Algum dia desse É isso Tchau Fui Fim com Deus Conhecimento especial Os membros do canal Raiden Game Iago Felipe Muito obrigado a todo mundo Que está se tornando membro do canal Isso está me ajudando demais Porque como vocês sabem Devido a todos aqueles problemas Que eu tive com aqueles strikes injustos E todo aquele período Que o canal ficou parado Eu estou tendo sérios problemas Com a monetização Então cada um de vocês Que está se tornando membro do canal Está ajudando demais Muito obrigado mesmo